Olá, semeadores, tudo bem? Hoje, 4 de julho de 2021, estamos aqui, pessoal, firme nas marmitas. Olha aqui, mais um arrozinho saindo aqui, muito bom, temperadinho na hora. Agora a gente vai começar a montar as marmitas aqui, olha aqui como é que está aqui, tem um franguinho aqui, deixa eu acender a luz aqui, vai ser melhor. Tem um franguinho aqui, hoje o cameraman está meio... tem um macarrãozinho aqui, top também, tudo fresquinho, acabamos de fazer, pessoal. Olha, o feijãozinho está recém-feito ali também, comida fresquinha aí para os nossos irmãos mais necessitados, né? O nosso projeto aí, pessoal, já está um ano aí trabalhando aí na obra do Senhor, fazendo marmitas aí para as pessoas que estão em estado de rua, né? Não é fácil, né? Tem as dificuldades do dia a dia. O trabalho, quando é de graça, é mais... dá mais... às vezes a gente cansa mais fácil, né? Mas o importante, pessoal, é a gente estar fazendo a obra de Deus, né? Esse é o mais importante. Esse trabalho aqui a gente faz para Deus, né? Eu sei que as pessoas que se beneficiam, né? Lógico, a gente faz ali a doação da marmita, mas o trabalho em si é para Deus. Então, é isso que renova essa energia, que dá um novo ânimo para a gente, para estar levando as marmitas aí até os nossos irmãos. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus aí, tamo junto. E aqueles que se sentirem tocados e quiserem estar ajudando o nosso projeto através de nós, aí o nosso projeto tá aí, tá? Fiquem à vontade para vir com a gente aí, tá? Obrigado, fiquem com Deus aí. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto